Música Os acadêmicos que deixaram de fazer o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes aplicado no último domingo podem ser dispensados da avaliação. O pedido com a justificativa de ausência deve ser feito no caso de doença, intercâmbios acadêmicos ou impedimentos sociais relevantes. Os documentos necessários e da declaração estão disponíveis no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP. O prazo final para todo o processo é 11 de fevereiro. Canoas vai reunir especialistas de várias partes do mundo para discutir a educação. O Fórum Mundial sobre o Tema foi lançado hoje e acontece de 21 a 23 de janeiro no próximo ano. O evento integra as ações do Fórum Social Mundial. Que tipo de ensino estão recebendo estudantes das periferias e regiões metropolitanas? Para essa pergunta, o Fórum Mundial de Educação tentará encontrar uma resposta. Por isso, não será Porto Alegre a sede do evento, mas Canoas, a maior cidade da região metropolitana e que tem a segunda maior rede de ensino do Estado. Trazer para Canoas pessoas de várias regiões, de vários países, de culturas diferentes, educadores para refletir sobre a educação, eu penso que é o desejo e é essencial para que possamos construir uma educação de qualidade, portadora de futuro e que torne cada vez mais os nossos jovens cidadãos conscientes e críticos. A busca pela melhoria da educação pública é assunto para o Fórum, que contará com especialistas de Espanha, Itália, Índia e Cabo Verde. Hoje em dia, há uma preocupação muito grande com a qualidade da educação pública em todo o país. Agora, particularmente nas regiões metropolitanas e periféricas, essa preocupação é maior ainda, porque é uma relação muito direta entre a qualidade da educação e as condições socioeconômicas das populações. O Fórum está sendo lançado no momento que o Congresso Nacional discute o Plano Nacional de Educação. Esse plano tem como meta acabar com um problema secular brasileiro, o analfabetismo. A taxa do analfabetismo tem decaído muito, mas ainda é uma grande população analfabeta. E isso é claro, se você tem um pai ou um familiar que é analfabeto, não é um grande estímulo para a criança também poder se alfabetizar. Então, temos que, a educação, ela é sistêmica, tem que ser articulada como um todo a educação, para superar o atraso que nós já temos há séculos. Pois a Comissão de Educação do Senado Federal aprovou hoje um projeto de lei que trata do Plano Nacional de Educação. O texto segue para a votação em plenário. Além da erradicação do analfabetismo, o plano, com duração prevista de 10 anos, objetiva universalizar o atendimento escolar no país. E o governo do estado entregou hoje 40 veículos para atender o transporte escolar na área rural. Os ônibus foram adquiridos com recursos provenientes do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Eles receberam, simbolicamente, do governador Tarso Genro, as chaves de 40 micro-ônibus para o transporte escolar. É investimento de 50 milhões de reais numa parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Nosso município é um município pequeno que não teria condições financeiras de adquirir um ônibus desse da ordem de 200, 250 mil reais. Então esse ato do governo do estado qualifica o nosso município, dá acessibilidade aos nossos cidadãos de um ônibus desta qualidade, é muito importante para o município de Dom Pedro de Alcântara. Com a entrega de hoje, o governo do estado totaliza 200 micro-ônibus, repassados a prefeitos no ano de 2013, para o transporte escolar. São prefeituras normalmente com poucos recursos, prefeituras que às vezes têm um território muito grande de abrangência. Então isso aqui é um instrumento material, mas na verdade tem uma dimensão muito maior, é um elemento cultural também, que facilita a presença das crianças na escola, proporciona uma aproximação maior do prefeito com a comunidade, e gera um serviço público de qualidade. Todos os novos micro-ônibus têm cinto de segurança e equipamentos para a acessibilidade de pessoas com deficiência. Uma comitiva de 70 empresários, representantes de prefeituras e universidades, liderada pelo governador Tassio Genro e secretários estaduais, viaja amanhã para a China. Em Pequim, eles visitam uma feira de investimentos internacionais, onde participam as 100 maiores empresas do país. O Rio Grande do Sul é o único estado brasileiro presente no evento. Em Wuhan, capital da província de Hubei, o governo do estado pretende atrair investimentos nos segmentos de energia eólica e solar, carboquímica, telecomunicações e fibra ótica, e promover o agronegócio gaúcho. A dinâmica da economia internacional toda está se virando para o Oriente. O Brasil, o governo brasileiro já tem um protocolo de cooperação, considerando a China um aliado prioritário, e o Rio Grande do Sul, se alinhando com o governo nacional, quer aproveitar essa oportunidade. O governo do estado escolheu a China entre os novos mercados atraentes para produtos do Rio Grande do Sul, pela parceria já estabelecida entre o Brasil e o país asiático. Nós queremos aproveitar que a China hoje está passando por um conjunto de mudanças e focando o seu desenvolvimento no mercado interno gigantesco que pode se abrir mais para o Rio Grande do Sul e com isso permitir que a gente possa se desenvolver mais com base no nosso agronegócio. O Comitê de Diálogo Permanente, o CODIPE, e o Sindicato dos Servidores do DETRAN formaram uma mesa de negociação para tratar do plano de carreira da categoria. Representantes do DETRAN, Secretaria de Administração e Recursos Humanos e da Casa Civil também vão participar. Ontem, os servidores fizeram uma operação padrão e as atividades, como aplicação de provas teóricas e práticas, foram feitas de forma mais lenta. Problemas com fornecedores ou com o produto comprado? As informações sobre como proceder vão até quem precisa. A unidade móvel do PROCON do município fica até amanhã no Parque da Redenção para prestar atendimento aos consumidores. A unidade itinerante vai percorrer diversos bairros da capital. O objetivo é levar os serviços do PROCON municipal às comunidades distantes do centro de Porto Alegre. A iniciativa do PROCON é muito boa porque nós temos o acesso facilitado, todos os consumidores. A equipe do PROCON móvel também realiza atividades de educação para o consumo e orientação para o uso consciente do crédito. A gente quer buscar as pessoas mais necessitadas para dar o auxílio onde elas muitas vezes não sabem o seu próprio direito do consumidor. E a Polícia Civil deflagrou hoje uma operação de combate ao tráfico de drogas na capital e na região metropolitana. Foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão e 15 de prisão temporária em Porto Alegre, Canoas e Viamão. A Operação Rede pretende desarticular uma rede criminosa que comercializava principalmente êxtase. Na ação realizada hoje, os agentes apreenderam comprimidos da droga, além de maconha, cocaína, crack, munição e anabolizantes. 18 pessoas foram presas. E a seguir, negócio além das fronteiras. A música gaúcha quer conquistar novos ouvintes no mercado internacional.